Obrigado. Obrigado ao nosso presidente, que está aqui ao nosso lado, Tiago, nosso grande companheiro, secretário de saúde, demais secretários, vereador Ricardo Balila e, em especial, aqui nosso vice-prefeito Beber, a diretoria do Hospital do Câncer, interna, batalhadores, a todos vocês, muito obrigado. Obrigado. Hoje é o motivo da nossa reunião. Primeiro, agradecer muito a participação aqui do vereador Humberto, do nosso vereador Balila, Ricardo Balila. Nós estamos fazendo a assinatura do termo de convênio aqui, mais uma vez, com o Hospital do Câncer, 250 mil. Quero agradecer também, como prefeito da nossa cidade, ao deputado federal Luiz Tibé, por esta importante emenda que está disponibilizando, através da Secretaria Municipal de Saúde, dizer da importância desse trabalho. Obrigado, Tiago. Esses equipamentos, a feijoada da HJ, foi um sucesso, então parabéns. E hoje, atendendo também os pacientes que precisam dessa ajuda para o tratamento do câncer. Então, isso mostra que o patrocínio está no caminho certo e essas parcerias vão continuar, sim, e muito mais. No final... Bom dia a você, prefeito, ao Tiago, ao secretário de Saúde, ao vice-presidente da Bebé, a todos da diretoria, a imprensa que está aqui agora com a gente, para a gente poder passar a nossa emenda, né? Dizer que foi um prazer muito grande nós estarmos aí junto com o prefeito municipal da Eiró, nessa missão de fazer o segundo hospital da cidade de patrocínio. Quando, há 11 meses atrás, eu tive a oportunidade de estar no seu gabinete, nós conversando e o prefeito, eu disse a ele, prefeito, vai ser um prazer muito grande o senhor ter também esse acesso de colocar mais um hospital em evidência na cidade de patrocínio. Logo de pronto, ele me cobrou o projeto do hospital do câncer aqui na prefeitura, eu já levei ao conhecimento do nosso presidente Tiago Miranda, e o prefeito não mediu esforços nem um minuto para poder arrumar para nós toda aquela verba de quase R$ 600 mil ou mais para a terra planária do hospital. Então, eu agradeço de coração, prefeito, o atendimento que o senhor teve, não é para o vereador Ricardo Balila, é para a nossa população, né, em geral. O senhor não vê quem é o vereador que leva, quem é que traz, até eu falo muito aí que as indicações, quem quiser assinar com o Balila pode ficar à vontade. O dinheiro venha do prefeito, venha da gestão que ele vem fazendo administrativamente, tendo os recursos para poder passar para as melhorias da cidade de patrocínio. Queria dizer também, prefeito, agradecer ao senhor também os R$ 150 mil da subvenção em 2019, estão aqui as duas indicações que nós passamos na Câmara Municipal, o Tiago também nos procurou para a gente poder estar passando. E agora, a fim da nossa, agradecer ao nosso deputado Luiz Tibé, que nos atendeu de pronto em Brasília, né, a pedido nosso, e com certeza, não tendo o respaldo de um prefeito que tenha certidões todas impecáveis para poder receber o recurso, a gente tem que frisar isso muito bem, que a prefeitura tem que estar rodando direitinho para poder receber a verba, né, ao secretário de saúde, que fez todo o processo, assim, muito rápido para poder esse dinheiro chegar para o Hospital do Câncer, Luiz Eduardo, a gente agradecer de coração ao doutor Ando Saprígio, né, a toda a nossa equipe, né, da Prefeitura Municipal, porque sem ela nós não teríamos a oportunidade de estar recebendo esse dinheiro o mais rápido possível. E dizer, Tiago, que eu estou muito feliz dessas estruturas terem chegado aí na sexta-feira, e pode ter certeza, meu amigo, que eu vou fazer de um a tudo nesses três anos e seis meses que ainda eu tenho de mandato, para que eu possa ajudar ainda mais esse grande hospital, que nós sabemos que vai trazer muitos benefícios à nossa cidade, à nossa população, e também tirar, né, Prefeito, com certeza, pessoas, né, que estão hoje com essa doença e só, né, às vezes, da estrada, tendo o nosso tratamento aqui mesmo dentro da cidade de patrocínio, dando aí toda a oportunidade de ser tratado dentro da nossa cidade. Então, eu agradeço a todo o processo que foi feito, ao senhor, Prefeito, sem palavras para falar e mensurar o que o senhor faz por patrocínio, o que o senhor faz por essa cidade, e dizer que é um prazer caminhar ao seu lado naquela Câmara Municipal, sendo seu líder de governo, defendendo um governo que, com certeza, é o maior prazer do mundo estarmos hoje caminhando para um patrocínio que nós vamos deixar, se Deus quiser, em 2024, com muitas e muitas obras, né, e agradecer também ao Secretário de Saúde por essa vacinação da Covid, que nós estamos sabendo que, em 70 mil habitantes, nós já vacinamos mais de 37 mil pessoas, o secretário de parabéns, Luiz, por esse trabalho, juntamente com o nosso prefeito, né, em saber que a nossa população está sendo resguardada pela saúde do patrocínio. Muito obrigado a todos. Então, nós ouvimos aí as palavras do vereador Ricardo Balila, nosso líder de governo, esqueci de mencionar isso, viu, Tiago? Líder que briga bastante lá, mas que, no bom sentido. Bom, vamos ouvir aqui agora o nosso presidente, com certeza, muito satisfeito com o andamento da obra, né? Eu não quero falar, não, que a sua chefinha está ali toda hora olhando o tamanho da grana para entrar. Então, tá bom. Vamos lá. Bom dia a todos, né? Para mim, é um prazer estar aqui, viu, prefeito? E, como você bem disse, é emocionante quando a gente vê as estruturas chegarem como chegou na última sexta-feira. A hora que a gente vê as coisas acontecendo, a terraplanagem sendo realizada, a fundação, e aquelas carretas agora chegarem, eu tenho aprendido muito com você, viu, prefeito? Você me parabenizou por já ter comprado as estruturas. Esse aprendizado, eu digo que, como a gestão que você tem feito, a gente tem que olhar as coisas boas e a gente conseguir tentar fazer parecido. E é isso que eu fiz. A gente, lá atrás, conseguiu uma verba e, de imediato, eu já orsei toda a obra, já definimos a construtora e já compramos o material, antevendo o que iria acontecer. Só para vocês terem uma noção, do que a gente comprou para hoje, o aço teve um aumento de 363%. Fora isso, não está nem tendo como entregar. As grandes empreiteiras, as grandes obras que estão sendo feitas, eles não estão conseguindo fazer isso acontecer agora com o preço antigo. Então, a gente, por isso que a gente está puxando esse material já, explicar para vocês só um pouquinho como é que é o andar da obra agora. A obra está no processo de fundação. Como foi dito, o Balila, através de indicação de uma luta muito grande dele, ele conseguiu a terraplanagem para nós, junto ao prefeito, e um trabalho impecável, diga-se de passagem. E agora nós estamos na fundação. É furar os buracos, os pilares, encher de concreto, de ferragem. Esse prazo nós vamos levar em torno de mais 60 dias, algo nesse sentido. E aí, depois, aquelas estruturas que vocês viram chegando, que a gente vai começar a usá-las. A gente puxou antecipadamente, justamente para aproveitar essa questão de preço. Já está pronta lá, vamos garantir o nosso negócio aqui. Com relação à emenda, Balila, eu queria te externar. A única palavra que a gente pode falar é gratidão. Gratidão imensa pelo trabalho que você vem fazendo. Vestiu a camisa do Hospital do Câncer, está trabalhando em prol, conseguiu essa emenda de 250 mil muito rápido, como eu te pedi. E aí, agora, a gente consegue ter um fôlego para continuar custeando os nossos trabalhos dentro do hospital e não parar a obra. Então, isso é muito importante. Queria agradecer, assim, demais a atuação do secretário, Luiz Salomão, porque, sem ele, essa verba não chega até nós. A gente tem que fazer um trâmite. Agradecer demais a sua agilidade, a sua presteza, atenção conosco o tempo todo lá, Luiz. Agradecer muito também à procuradoria do município, que foi muito eficiente, muito eficaz, o doutor Anderson, no momento em que a gente já conversou, já também estava tudo pronto. E a você, prefeito, que, como eu digo, é um grande líder, é uma pessoa de visão futura e que, ao ver isso, ao ver as coisas acontecerem, acredita também, nos dá credibilidade e, juntos, a quatro mãos, seis mãos, a gente vai levando esse projeto. Então, eu quero finalizar e falar para vocês, da imprensa, que vocês têm sido grandes parceiros e que podem ter certeza, as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão nos vendo agora, que nós vamos construir esse hospital juntos, pessoal. Vocês estão vendo as coisas acontecerem, estão acontecendo rápido, mas nós precisamos de vocês todos os dias. agradecer ao bebê, que faz esse trabalho também, junto a esses pacientes com câncer, a gente sabe a luta e como é que é feito. Então, vamos viver esse sonho juntos, vamos atrás. E, mais uma vez, Balila, te agradecer. E, finalizando, ao deputado Luiz Tibé, eu quero conhecê-lo pessoalmente, quero dar um abraço e agradecer esse feito que ele fez para nós, que nem conhece eu pessoalmente, através de um pedido do Balila, mas ele sabe da credibilidade do hospital e como a gente vai atender as pessoas. Então, a gente fica muito feliz ao deputado Luiz Tibé estar também na nossa causa. Então, as palavras aí do nosso presidente, o Tiago Miranda. Quero agradecer imensamente toda a diretoria, mais uma vez, a poderosa chefinha que está aqui. Agradecer a cada um daqueles que nos participam. Desejar isso com sucesso. Estamos de portas abertas. E, só para finalizar, falar um pouquinho, Tiago, da nossa empreitada lá também, um pedido dos nossos vereadores, especial do Balila, para a gente fazer a avenida. Esse é um compromisso nosso. Nós estamos já analisando aquele terreno ao lado da rede elétrica, que são das meninas lá, fiz o seu Cidone, para analisar o prolongamento. Ali, nós temos que ver o anel viário inteiro de acesso ao Hospital do Câncer. que vocês podem ter certeza de que a prefeitura vai entregar essa duplicação, essa avenida, pronto, junto com o hospital. Esse é um compromisso nosso. Nós vamos entregar isso aí. Acredito que antes do término da obra. Viu, chefinha? Você pode ficar tranquila lá, com carinho, que eu chamo ela, porque realmente é uma grande batalhadora lá. Bom, no mais, muito obrigado a todos. Vamos assinar aqui agora. E vocês já podem começar a gastar. Obrigadão, viu, gente? Claro, abro para quem quiser. Eu, é. Todos. Bom dia, Jânio Luiz, Rádio Módulo FM, prefeito, secretário de Saúde, Tiago Miranda, vice-prefeito Bebê, vereador Balila. É um momento de outras lideranças aqui do município pegar esse gancho do prefeito Bebê, do prefeito Bebê, do vereador Tiago, que tem feito muito com o hospital do Câncer. Outras lideranças, Tiago, buscar. É um momento de vocês buscar forças também com outras lideranças para auxiliar nessa questão da construção, buscar outros recursos com outras lideranças aqui. Quem sabe aqui do município, não é? Essa pergunta, acho que nós dois vamos responder juntos, viu, Tiago? Da minha parte, eu quero dizer que... Bom, já fiz aqui o papel. Eu agradeço, inclusive, nenhum recurso vem diretamente ao hospital. Ele passa pelo município. E eu quero dizer que o município está de portas abertas. O Jânio lembrou muito bem. Os recursos vindo através do deputado federal, o Elton Prado e o Elismar Prado, foram pedidos pelo vereador Tiago Malagoli, com certeza. Mas todos os federais que quiserem nos ajudar, todos os nossos vereadores que quiserem, como prefeito, vou vir aqui de público agradecer e trabalhar para que isso aconteça. E vou pedir à população, inclusive, para agradecer esses deputados federais e estaduais que auxiliam os nossos vereadores. Agora, o movimento social de frente, eu sempre parabenizei o Tiago, e sempre disse a ele, olha, você tem que se postar como um líder apolítico de todas as lideranças da cidade. E eu acho que aí ele vai responder bem. Exatamente, Jânio. É uma ótima pergunta. A gente tem esse trâmite muito bom em todos os setores políticos. Como o próprio efeito disse, nós somos uma entidade apartidária, nós necessitamos da política, mas não fazemos política dentro do hospital, nos afastamos dessas questões partidárias, dessas paixões políticas. E eu acho que é por isso que o hospital tem dado certo. Essa credibilidade que a gente tem com todos os setores, ela tem que ser muito bem pensada e atualizada a cada momento. Nós vamos juntar, sim, forças. Inclusive, eu não queria anunciar, mas vamos adiantar isso. A gente vai marcar, prefeito, o lançamento da pedra fundamental do hospital. Não tenho a data ainda, mas é mais para o final do ano um pouco. E aí, secretário, vendo o quanto está sendo bem vacinado aqui de Covid, a gente já vai estar com o público, se Deus quiser. A gente vai poder mostrar isso para mais pessoas. E aí, Jânio, convidar várias lideranças nacionais, junto à força política que o prefeito tem, à força que os nossos vereadores balilam, o Tiago Malagoli, que é outro que veste a camisa do hospital, destinou muitas verbas junto ao deputado Elismar e o deputado Elton Prado. Então, a gente quer mais pessoas engajadas. A Grace também nos ajuda. Sempre lembrar, aqui de casa, a gente não tem nenhum tipo de questão política nesse sentido, mas precisamos. E aí, juntar as forças da região como um todo, prefeito. Vamos fazer esse lançamento da Pedra Fundamental. E, no dia desse lançamento, a gente vai ter uma meta de arrecadação e que a gente vai conseguir. Depois eu vou conversar isso com o prefeito para a gente continuar e equipar e esse hospital estar pronto antes dos dois anos. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos. Bom dia, Felipe. Rádio Difusora 95. Bom, prefeito, em relação a esses R$ 250 mil, de que formas será repassado o hospital? Será de forma integral ou parcelado? Será feito o pagamento em parcelas? Bom, existe um plano de trabalho, estou até vendo ele aqui na mão do nosso presidente. Todo recurso que vem para o hospital do câncer, ele é administrado através da Secretaria Municipal de Saúde com o hospital do câncer, que faz a prestação de serviço. Então, ele entra com uma despesa corrente lá para o hospital do câncer, que começa a prestar o serviço para os nossos munícipes. Não tem jeito de repassar os R$ 250 mil, porque eles não prestam R$ 250 mil de serviço da noite para o dia. Então, nós dividimos em 10 parcelas de R$ 25 mil, como nós fizemos em outros recursos passados, repassos. Regularmente, não precisa nem perguntar ali para a chefinha, que ela já liga e cai a grana lá, e ela vai pagando. Esse é um despesa de custeio, vamos dizer assim, para o hospital do câncer. É importante ressaltar isso, que a despesa de investimento são esses recursos maiores que a gente consegue repassar diretamente para eles. Agora, o que nós mais precisamos hoje, e ela pode confirmar isso, até mais que eu e o presidente, porque nós ficamos na parte de administração mais para cima, de política, mas o custeio é o que realmente drenam os recursos diários do hospital. É isso mesmo. O prefeito sintetizou bem. A gente vai usar principalmente em quimioterápicos e radioterápicos esses recursos. Hoje, nós estamos com 840 pacientes, prefeito, vereador, secretário, então, atendemos muita gente já, aqui em patrocínio, e usá-lo dentro do plano de trabalho. Queria só fazer um adendo que a prefeitura, ela não é obrigada a receber esse valor da forma que recebe e repassar para nós. Isso é uma grande parceria que nós conseguimos, ressaltar isso, porque a gente tem que valorizar o trabalho que é feito, que é mais um trabalho para a Secretaria de Saúde, e se ela simplesmente não quisesse fazer, ela não era obrigada a fazer. Nós é que conseguimos essa formatação e estamos tendo muito sucesso, haja vista que todas as nossas prestações de contas são auditadas, são feitas, são realizadas e aprovadas. Prefeito, mais duas perguntas. O senhor não tem ligação com o assunto tratado aqui, o senhor permite fazê-las? Com certeza. Uma delas é em relação ao decreto municipal, que vigora até esta segunda-feira, se há previsão de uma prorrogação desse decreto, haja visto que a nossa região, ela acabou de entrar novamente na onda vermelha. Outra pergunta também, em relação à coordenação do PROCON municipal, haja visto que quem está à frente do PROCON no momento é o procurador-geral do município, doutor Anderson Aprijo. Há possibilidade de colocar uma pessoa específica para cuidar dos assuntos pertinentes ao órgão, haja visto aí algumas reclamações por parte da população em relação aos preços nos supermercados, preços também nos combustíveis? Bom, vamos lá, por parte. Primeira pergunta, sim, nós estamos reeditando o decreto hoje, apesar de patrocínio, o Triângulo Norte ter caminhado para a onda vermelha, mas nós já nos reunimos, secretário, já fizemos análise dos números, graças a Deus, uma ótima notícia, patrocínio, tem tido a oportunidade de fazer realmente um trabalho magnífico com essa questão da vacinação, e esse reflexo está aí nos boletinhos do COVID que vocês estão vendo. Os nossos números estão, cada dia, mais caminhando para uma situação próxima àquilo que nós podemos administrar, sem ter gargalos, tanto nos hospitais da Santa Casa, como do Medicentro, e até mesmo nos leitos de UTI do pronto-socorro. Nós temos hoje uma condição melhor do que tínhamos aí, esta condição tem melhorado no sentido de que a vacinação avança cada dia mais, adotamos medidas que estão sendo copiadas até mesmo pelo Estado, não é por outras cidades, não é pelo Estado. As nossas medidas sanitárias estão sendo analisadas e vistas por várias cidades que vão entendendo que as práticas de patrocínio têm dado resultado e melhor. Mudamos os horários, na parte da manhã as mulheres, na parte da tarde os homens, fizemos uma nova abordagem das vacinas, com melhor conscientização, enfim, as coisas com mais critério têm funcionado com mais eficiência. Então, vamos reeditar o decreto, continuamos na mesma situação, vamos manter pelos próximos 15 dias a estrutura como está. O retorno às aulas, você não tocou, mas é importante dizer, até porque não vou falar disso em outro momento, então é importante já ressaltar, permanecem como estão, e nós vamos deixar para analisar daqui 15 dias o retorno para as crianças dos seis, que é de zero a sete anos, zero a seis anos. E esse retorno programado para os centros de educação infantil vai ser revisto. Provavelmente, acredito que em agosto, nós vamos retomar de forma presencial. Bom, segundo assunto, o PROCON, nós temos tido a oportunidade, sim, de analisar as demandas, em função da pandemia, nós fizemos um contingenciamento, e eu acho que todos nós estamos percebendo a necessidade de fazer isso, de uma gestão mais austera. estamos aí sem dois secretários, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Cultura, e que tem nos dado a condição de operacionalizar sem, não que esses secretários não façam falta, fazem, sim, mas para o momento, e pela necessidade de recursos que nós tivemos, queda na arrecadação e tudo mais, entendemos que é um momento de fazer uma gestão mais austera. mas, na medida do possível, vamos retomar, sim, com a forma presencial desses secretários e do administrador, coordenador do PROCON. Ok? Então, vamos lá. Obrigado. 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 Bom, está encerrado. Muito obrigado a todos. Desejamos mais uma vez sucesso, Thiago, a todos da diretoria. Obrigado e um bom dia.